Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje vamos comentar aí, né, na verdade eu só vou reforçar o que eu já tava falando sobre o PVU e dar uma novidadezinha pra vocês aí sobre o canal também, uma coisa que vai chegar aí pra nós, mistériozinho até que eu diga. Mas antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês aí que estão entrando, estão comentando, deixando o like, né, lembrando que eu preciso que isso aconteça, preciso que vocês comentem os vídeos, deem like e tudo mais, porque só dessa forma vocês me ajudam a alcançar mais pessoas a cada vídeo que eu postar. Então, dito isso, espero que você já tenha ido aí comentar alguma coisa, assiste o vídeo, comenta algo sobre e a gente vai trocar uma ideia depois nos comentários. Enfim, o que eu vou falar hoje não é nada demais, eu acho que o vídeo não vai ficar nem longo, né, mas é basicamente reforçando, né, tudo que eu já disse que ia acontecer com o PVU no quesito notícias, né. Eu disse que se saísse uma notícia boa e tal, ia gerar expectativa. Se gerar expectativa, as pessoas vão sim querer aí subir o toque. E qual foi as principais notícias, né, quais foram as principais notícias que causaram... Desculpa, minha cama tá muito bagunçada ali, é que eu tinha sumido meu cartão de crédito e tava procurando, inclusive eu falei isso na live. Se você não assistiu, assiste às 9 horas da noite todo dia, enfim, vamos lá. Então, é o seguinte. Expectativas sendo geradas, notícias boas sendo ditas, né, pelo time, geram expectativas boas. Expectativas boas, pessoas querem comprar mais o token, o token dá aquele pump. E a gente vai olhar isso no gráfico também, tá? Mas primeiro eu quero falar e depois eu vou falar enquanto eu mostro pra vocês. Bom, e aí, galera, eu disse pra vocês alguns vídeos atrás, não sei exatamente quando, que a partir do momento que eles lançarem a notícia, vai dar um pump, mas pode ser que isso não se sustente tão bem assim, tão bem quanto a gente quer, né. Porque se for só uma notícia e pronto, se for só uma coisa e pronto, que foi o caso da Binance lá e do novo anúncio, né, do modo farm e tudo mais. Novo anúncio, assim, é só uma noticiazinha bem chocha ali, que apesar de ser aquilo e de ser o negócio da Binance que eles ganharam lá, o negócio da Binance, eles subiram, né, subiu aí o token pra 1,50 até hoje, mas o token já voltou aí a dar uma queda, né. E aquilo que eu falei pra vocês, depois da primeira notícia sempre tem um pico. Se esse pico vai se sustentar ou não, vai depender da execução ou da continuidade de notícias, né. Porque, por exemplo, a gente vai voltar aqui, ó, tá certo que tem pouco tempo, né. A gente tá falando aqui, a gente tá falando a bem curto prazo, mas isso aqui vai valer a longo também. Eles lançaram essa notícia aqui dois dias atrás. O preço deu um pump nesse dia e aí o preço não se sustentou. O preço chegou a 1,50 e hoje mesmo ele já tá caindo em 18,50%. Por que isso aqui tá acontecendo, galera? Porque, querendo ou não, não tá mantendo notícias, né, não tá tendo uma expectativa suficiente pras pessoas quererem realmente segurar esses tokens aí. Algumas pessoas aproveitaram, compraram, estão com os tokens parados, enquanto outras simplesmente venderam, aproveitaram o pump pra subir. E é isso que eu vou falar pra vocês. A gente vai abrir o gráfico aqui e aquilo que eu disse pra vocês de aproveitarem o primeiro pump caso vocês queiram recuperar alguma coisa ou esperar até o final, né. Obviamente, é se basear basicamente no que a gente vai ver no gráfico. Eu tô abrindo aqui agora pra gente dar uma olhadinha, tá? Deixa eu deixar o gráfico... Acho que assim tá bom. Acho que com essa quantidade aqui tá bom, sim. Então, vamos lá, gente. Cadê? 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 Deixa eu tirar o meu Discord e ligar o navegador. O navegador vai ser... Pera... Aqui. Ok. Olha só, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui. O token tava descendo, né. Uma queda muito brava, uma queda muito abrupta, né. Isso aqui se mostrou um certo suporte, né. Bateu aqui duas vezes. Batendo aqui duas vezes, rompeu mais, menos expectativas das pessoas, mais desespero, duro, sofrimento e tudo que há de ruim, né. Chegou aqui, ó. Isso aqui se mostrou uma resistência, um suporte bem bom, né. Bateu aqui quase que quatro vezes nessa região. E aí, chegando aqui, saiu aquela notícia lá, né. Quando saiu aquela notícia, o token já subiu aqui de 0,6 para 0,9. Isso, né, é uma alta muito grande, tecnicamente. E daqui, olha só. Corrigiu alguma coisa, ó. Essa que eu falo. Teve o pico, algumas pessoas aproveitaram essa alta para dar uma realizada nos lucros, porque as pessoas não sabem se o preço vai continuar subindo. E aconteceu que, ó. Primeiro, essa notícia aqui, se eu não me engano, foi a notícia que era só sobre o farm. Só sobre o farm foi isso aqui que aconteceu. Daqui para cima, foi quando saiu o negócio da Binance. Saiu o negócio da Binance, aconteceu a mesma coisa. Teve o pico, as pessoas aproveitaram para vender. E agora, isso aqui tende, tende, tá, a não se sustentar tanto, porque, pelo jeito, eu acho que eles não vão mandar muita notícia boa, não vão gerar muita expectativa no modo farm, porque senão eles já estariam fazendo isso há um certo tempo. Então, galera, apesar disso, a gente já está se mostrando que essa região, ó, se vocês olharem aqui atrás, para passar essa linha que a gente está passando, a gente vai ver que o token está se sustentando nessa região que ele está, ó. Aqui no 1 e entre o 0,9. Certo? Para falar aqui com certeza, até o 0,9,1 aqui mais ou menos, seria o mais ideal para a gente considerar uma área de suporte muito boa para a gente. Então, a tendência aqui é o preço do token, caso nada mais aconteça, se manter durante, se manter nessa área de suporte aqui durante um certo tempo. Se passar muito tempo sem notícia, vai descer. Se passar muito tempo sem notícia, vai descer, porque a situação do PVU está frágil, as pessoas estão carentes aí de notícias para saber o que elas vão fazer com o dinheiro delas. Então, o negócio vai depender única e exclusivamente de notícias e de desenvolvedores mostrando que estão sim realizando o trabalho deles. Bom, depois disso, vamos supor aqui que eles comecem a lançar a cada três dias alguma notícia boa do modo farm. A cada três dias uma notícia boa do modo farm, para vocês terem noção, estava aqui, dois dias atrás, se não me engano, estava aqui, e já está aqui, mesmo depois da correção, já está se mantendo aqui uma diferença 0,6 para 0,9, uma diferença muito alta, está se mantendo aqui, mesmo se passando dois dias depois dessa notícia. Então, imagina, né, três dias não deve mudar tanta coisa, e se começar a passar de cinco e tudo mais, eu acho que a tendência é sim de subir. Lembrando, se não sair nenhuma notícia. Caso eles comecem a falar mais, mostrar mais o que estão realmente fazendo, o que realmente estão planejando, estão pensando na saúde do modo farm e tudo mais, a tendência do PVU, galera, é ter mais pumps, né, e vocês veem que quanto mais pumps ele vai tendo aqui, mais topos maiores que os fundos, né, e aí a gente tem essa tendência de alta, olha só, subiu de uma vez aqui, subiu muito bravo isso aqui. E aí acabou que, obviamente, né, querendo ou não, é só uma notícia, assim, que não gerou tanta expectativa, assim, quanto é necessária para manter a saúde do token, porque, que nem eu estou falando, a gente está numa situação complicada, acaba que o token realmente vai ter essa certa correçãozinha aqui. Mas a gente vai manter, pelo menos, nessa região de suporte aqui durante um certo tempo, até os desenvolvedores começarem realmente a mostrar atitude. Pode ser que caia, se ficar muito tempo calado, pode ser que suba desde que eles comecem a ter uma constância maior na atualização de novidades do jogo. Não duvido que, depois de mostrar, se o modo farm, né, se o modo farm se mostrar muito bom e tudo mais, eu não duvido a gente voltar o joguinho aí, e quem sabe aqui para a faixa dos 3 dólares já, e talvez até para os 5, se não for sonhar muito, né. Só que os 5 eu acho que é só quando lançar realmente o modo farm e quando tiver muita coisa bem concreta, né. Mas a gente até o momento está à mercê de notícias para saber tanto o que a gente pode esperar do jogo quanto o que a gente tem que refazer, né, o que a gente tem que pensar para agir aqui no jogo. Então é isso, esse vídeo foi mais só uma análise gráfica, né. Acaba que é meio difícil fazer conteúdo todo dia de um jogo que não tem tanta notícia assim para vocês. E é isso que eu quero falar aqui para vocês no final também, é que a gente recebeu uma doação aí da Bárbara, Bárbara Ferreira, se eu não me engano, né. Enfim, é uma inscrita aí do canal e ela deu uma doação para a gente para a gente começar no Block Farm, né. Muita gente aí já começou a me perguntar se eu tinha entrado, se eu não entrei, não sei o quê. Enfim, a Bárbara fez a doação para a gente, para a gente entrar no Block Farm e, como eu digo para vocês, toda a doação que a gente arrecadar no canal vai ser usada para criar conteúdo para o próprio canal. Ela disse, beleza, eu vou te doar os tokens aí, você vai entrar no Block Farm e a partir de terça-feira, se eu não me engano, talvez aí quarta, quinta, eu comece a postar vídeos falando tanto do meu progresso quanto as minhas expectativas e tudo que eu fazer, né, tudo que eu fizer dentro do Block Farm, eu vou fazer um videozinho para vocês também. E a partir daí, os meus vídeos vão passar a ser mais mesclados entre PVU e Block Farm e ExoInfinity, mas, obviamente, eu vou manter o foco aqui no PVU. O problema maior é que o PVU sozinho, né, pelo menos por agora, não dá para ficar postando tanto vídeo assim. Mas, obviamente, não vou deixar de postar vídeos todos os dias e espero quanto com a ajuda de vocês, quanto que vocês deixem o like de vocês, quanto que vocês comentem, se inscrevam. Nossa, eu se inscrevi. Se você se inscrever e ativar o sininho ainda, meu amigo, tá perfeito. Merece respeito. Enfim, papai, amo vocês. Deixa o like, se inscreve e é isso. Fui. Tchau. Tchau.